Chegou a notícia muito triste, morre um dos maiores atores brasileiros Ele participou de um dos filmes mais vistos no Brasil Mais uma tragédia pra começarmos o nosso dia E veja também Ator Tony Ramos O que me move é o trabalho Olá meninas, olá meninos, tudo bem com vocês? Eu sou o Ronaldo, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Se essa é a sua primeira vez aqui, se inscreva no canal Aperte o sininho pras notificações E não esqueça de deixar o seu comentário que é o mais importante O Ronaldo sempre responde Dá coraçãozinho pra todo mundo também, meninas e meninos Gente, vou aproveitar, vou deixar até o link do meu Instagram aí de baixo Gostaria muito que vocês começassem a me seguir lá Fizessem parte da família Me enviem uma mensagem no Instagram Que o Ronaldo sempre responde, tá bem meninas e meninos? Gente, outra coisa também muito importante Se você ainda não é inscrito no canal aqui Se inscreva aí, ajude o Ronaldão a chegar aos 400 mil inscritos Por quê? Porque, gente, daqui a algumas semanas Quando alcançarmos os 400 mil inscritos Eu vou estar lançando pra vocês aqui o clipe da minha música nova Pois é gente, tô virando cantor também Uma super produção, um videoclipe assim Top de linha que eu vou lançar pra vocês então Em homenagem a uma pessoa que faz parte da minha história Você que acompanha o canal aqui desde o início Com certeza deve saber de quem eu estou falando Então isso vai acontecer em breve Também, meninas e meninos? Vamos então a essas duas notícias Bem, amores da minha vida Espero que esteja tudo bem com vocês Gente, vamos diretamente ao assunto Eu vou trazer pra vocês nesse vídeo Duas notícias Daqui a pouquinho eu conto pra vocês o que está acontecendo com O nosso querido Tony Ramos, né gente? Um dos maiores atores da televisão brasileira Um cara que, nosso Deus Eu acompanho desde criança o Tony Ramos, né gente? Muito talentoso E é algo assim que nos deixa muito felizes Saber que o nosso Brasil tem tantos talentos Não é isso, meninas e meninos Mas antes, gente, eu vou falar com vocês sobre Essa trágica notícia também envolvendo um ator, tá? É o William Mendes Que é ator do filme maranhense Moleque, que é doido William Mendes tinha 34 anos E passou por complicações relacionadas A suspeita da covid, do corona Eu vou até deixar uma foto dele aí, meninas e meninos Pra vocês verem, né? Muito jovem o rapaz, né? Infelizmente Na madrugada do último sábado O maranhense William Mendes Ator do filme Moleque, que é doido Veio a óbito Gente, olha que triste William Mendes tinha 34 anos E passou por complicações relacionadas A suspeita do corona O ator era diabético E possuía problemas cardíacos Se configurava dentro do grupo de risco da doença Após forte tosse e febre alta William teria sido levado às pressas Na última noite ao hospital Genésio Rego Situado na Vila Palmeira Em São Luís Capital do Maranhão Mas não resistiu E faleceu durante a madrugada William Mendes Era um ator maranhense E atuou no filme Moleque, que é doido De 2013 Interpretando um personagem Integrante do grupo Gangue da Bota Preta Ele também atuou Na continuação que ainda será lançada Na franquia chamada Moleque, que é doido Morreu a Maria Preia A equipe da franquia de filmes O homenageou nas redes sociais Dizendo que o colorido alegre da nossa família Hoje foi surpreendida por essa triste perda Agora nosso grandalhão da gargalhada Mais contagiante deste mundo Está fazendo Deus e os seus anjos sorrirem lá no céu Quantos sorrisos, quantas amizades, quantas histórias tu fez aqui Doidinho Muita coisa boa pra contar Te amamos, cara Gente É algo realmente muito triste Saber que um cara novo ainda Com tanto talento, né? Que poderia continuar conosco Fazendo muitos filmes, novelas, seriados, né? Foi de encontro a papai do céu, né? Meninas e meninos Agora vamos mudar o assunto e ir pra Tony Ramos O que me move é o trabalho Diz Tony Ramos De volta a Globo e ao Viva Olha isso, gente O ator protagonista, né? Que está protagonizando as novelas Laço de Família e Mulheres Apaixonadas Quem não se lembra, né, gente? Desses clássicos de Manuel Carlos Refrisados durante a pandemia, né? Pois é Olha o que está acontecendo A temporal é assim que Tony Ramos classifica Tanto Laço de Família de 2000 e 2001 Quando Mulheres Apaixonadas de 2013 Sucesso de Manuel Carlos As duas novelas estão sendo reprisadas na Globo No Vale a Pena Ver de Novo E no Viva, respectivamente Em ambos, o ator ganhou papéis de destaque No primeiro folhetim, vive Miguel O culto dono de uma livraria Que se apaixona por Helena Vera Fischer Mas demora a ser correspondido Na outra história É o saxofonista Tel Que passa por um grande choque na vida Depois de ser assaltado Vocês se lembram, meninas, dessas novelas? Com certeza, né? Todo mundo se lembra Até eu, né, gente? Que moro fora do Brasil há mais de 20 anos Deixa aí nos comentários Qual foi a sua preferida dessas duas novelas? Olha o que mais diz aqui o nosso querido Tony Ramos, gente Olha, nessa entrevista O ator de 72 anos comenta Por que as novelas de Manuel Carlos São clássicos da teledramaturgia E compara os personagens Miguel e Tel Com mais de meio século de experiência na televisão Tony fala de seu próximo projeto Olho no Olho A nova trama de João Emanuel Carneiro Ainda sem previsão de estreia Que momentos vem à cabeça Quando você pensa em laços de família Tem vários momentos bonitos nessa novela A preparação com Flávio Silvino Que fez O Meu Filho E o próprio depoimento de vida do Flavinho E fazer aquele personagem O núcleo todo era muito particular E muito especial O que faz das obras de Manuel Carlos Clássico de televisão Nosso querido Maneco Sempre foi um grande observador Olha isso, gente, que diz Tony Ramos Quando eu fiquei sabendo que mulheres apaixonadas Também seria reprisada Achei ótimo ter essa releitura Ele é um grande cronista do cotidiano Porém, e propõe inquietação ao espectador Por quê? Porque o bom escritor A gente sempre deixa o telespectador curioso Para ver o próximo capítulo Está entendendo? Ele é um grande cronista do cotidiano Propõe inquietação ao telespectador Mas sem deixar de lado o folhetim Mais uma pergunta aqui Que respondeu o Tony Ramos Como é revisitar esses dois trabalhos Depois de tanto tempo? Olha o que ele disse, gente É delicioso, mas é bem difícil Estabelecer qualquer paralelo entre eles Existe um choque dramático O Miguel era um homem Que não tinha superado o acidente Em que a mulher morreu O filho tinha sequelas E ele se apaixonava por Helena Vera Ficha Mas não era correspondida naquele momento O personagem tinha um ato muito nobre Renunciar ao amor que sentia por aquela mulher Já o Theo era um sujeito blasé Com a vida, muito rico E que descuidava do casamento Só acorda para a vida Quando entra em coma A partir daquele famoso tiroteio nas ruas Dia Ferreira, né? Lá no Neblom Eram sujeitos opostos Mas tinha prazer idêntico ao fazê-los Grande Tony Ramos E que continue fazendo muitas novelas Filmes, seriados Trazendo pra nós muitas alegrias Um grande abraço pra vocês E agora eu vou deixar minha música nova Porque eu estou divulgando minha música nova Porque, gente, em breve vai sair o clipe aqui Uma super produção Quando chegarmos aos 400 mil inscritos Até o próximo vídeo Você sabe que eu tentei Por muitos anos do seu lado eu aí fiquei Mas eu tô na vida até o fim Mesmo que esse dia não tenha escolhido I miss you I love you I need you in my life I cry for you Every day I wish you're here by my side Não tá sendo fácil viver longe de você Passos de razão aqui tentando sobreviver Te amo E sempre te amarei É meu amor Meu amor I miss you I love you I need you in my life I cry for you Every day I wish you're here by my side Você sabe que eu tentei Por muitos anos do seu lado eu aí fiquei Mas eu tô na vida até o fim Mesmo que esse dia não tenha escolhido I miss you I love you I need you in my life I cry for you Every day I wish you're here by my side As horas pra voar Precisamos conversar Você sabe que Deus falou comigo Me disse que pra trás eu não pude olhar Mas como não olhar você não está aqui comigo Oh, oh, oh Eu não pude olhar você 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 Eu não pude olhar você